Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Conheçam o perfil das bancas organizadoras de concursos públicos, resolvendo as questões de matemática e de raciocínio lógico de provas aplicadas. Tenho a solução. Coletânea de questões objetivas das principais bancas em PDF. Coletânea com 200 questões objetivas da banca institutomais.org.br. Coletânea com 200 questões objetivas da banca Fundação Vunesp. Coletânea com 236 questões objetivas da banca SH Dias Consultoria e Assessoria. Coletânea com 136 questões da banca Fundação Getúlio Vargas FGV. Coletânea com 139 questões objetivas da banca IBAM e Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Aguardem novas coletâneas de outras bancas organizadoras. Leiam na descrição da videoaula mais informações. Um grande abraço a todos. Coletânea com 139 questões objetivas da banca IBAM e Instituto Brasileiro de Administração.